É do que a sua minha, seu blogger das pernas Leu be, outra dimensão Ah, too low, too low, flow, flow, just low, too low, flow Se afogado na sua hora, tanto gola-la, afogado sempre na sua hora 24, sempre a 24, se não vou de igual e deixa Cama para pintar bem no mar, pouco, pouco, tá deixa Cuida loca E não vou silenciar para perder essa paix Sente como a cena tá cuida Sente o pecado, vinte e o seu filage Sente o pecado, vinte e o seu filage To love, to love, to love, to love, to love, love Se não me escute, a tua mana usa o tipo Gucci Atira pedra, lança bloco, sempre a partir coco Queche é minha nova religião, puti Me ouço quente, avisa fogo, manéba É assim que eu tô sento pecado Sente o pecado, sei que tu vai ver Ando em caminho escuro Dizia Virgínia Dendo de tantos seguidores No Twitter, Whatsapp No Insta Fez o boca, me só vejo o drama Vindo que é de onde é lama Ah, too Eu tô sempre atrás dessa grana Se quiser brigar com a fama Sente o pecado, vinte e o seu filage Yeah Se afogado nesse gol Santo gol, lala Jogado sempre nesse gol Vinte e o gato, sobrevinte e o cuento Se não pode, pode deixar Já me apapenta bem no mar Poco, poco tá deixando Me dá loca E não você não sempre aperta essa voz Sente o comandante, tá fui Ah, só tanto é pecado, vinte e o seu filage Só tanto é pecado, vinte e o seu filage Esse certo é pecado, todo é interessante Mas não é santo A Bíblia diz A ver os profetas falsos Só tanto é pecado no game E não sou o Charlie Juá O rap só está a matar E não vou no funeral Esse som foi tocar no meu velário Se por acaso não tocar Um gajo ressuscitará E voltar lá a sangrar É saber se vai só te aleijar Mixtape sem mim, sem mim Papai que to com quem pago Esmolequeado Com dois no comandante, sempre iluminou Com meu pecado, ele me perdoou Carguei a cruz, 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 amém Carguei a cruz, 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 amém Estou abogado nesse olho Estou abogado sempre nesse olho Vinte e o outro sobrou, vinte e o outro Se não pode, pode deixar A mãe vai pintar bem no mar Poco, poco tá deixando Vida louca E não vou se lhe sempre aperta Se apoio Sendo como a cena tá cunha Sou certo é pecado, vinte e oito pilares 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 Vinte e oito pilares Sou certo é pecado, vinte e oito pilares